Quando eu vim aqui, né, entrei, eu achei o prédio muito, muito lindo. Fiquei, nossa, muito legal. Aí eu entrei, as mesas, eu nunca tinha visto as mesas assim, elas, elas, elas sobem, né? E eu fiquei, nossa, vou fazer desenhos ali. Eu sempre quis fazer arquitetura, né? Uma descoberta, assim. Eu olhei tudo, eu andei aqui em tudo. E eu fiquei muito feliz, falei, nossa, tô começando. Minha vida. Quero ser juíza. Porque eu acredito que, como juiz, eu posso realmente julgar de acordo com o que é o correto. Não só de acordo com o que a sociedade, ou a mídia, ou as outras coisas, acredito que seja. A Unarpa, ela já me propiciou o primeiro degrau do meu sonho, que é me formar e tornar bacharel em direito. A partir daí, eu consigo qualquer outro objetivo que eu tenha. Fui crescendo e eu pensava, eu já vivo com a música, não preciso me formar. Educação, pra mim, foi uma novidade. E foi aqui que eu me apaixonei pela educação, educação musical. Eu descobri que eu gosto muito e que eu acho que esse é o meu caminho. A Unarpa, a partir da terceira etapa, que foi quando eu consegui a minha bolsa, me ajudou muito. É bem complicado quando a gente vê as pessoas falando algo como, por exemplo, Ah, mas é fácil pra poder estudar, é fácil conseguir um ProUni, é fácil conseguir algum outro tipo de bolsa. Mas se não fosse realmente pela bolsa da instituição, eu não conseguiria outra forma de concluir o meu curso. A educação, a gente pode considerar que é restrita, né? Então, com essa ajuda financeira, mais pessoas têm acesso pra se formarem professores, pra depois formarem outros, né? E a música, a educação musical se expandir. E, nossa, gente, foi um presente, assim, muito grande, porque agora, né, já tô encaminhada. E aqui, assim, me abriu muito, assim, a expectativa de seguir com a música mesmo. Consegui a bolsa e agora eu posso estar fazendo um sonho, construindo ele. Fico muito feliz, muito feliz. Eu rezei muito, agradeço a Deus todos os dias. Eu não sei o que eu ia fazer antes. Agora eu sei, quando eu sair daqui, eu vou ser uma arquiteta, né? Então, agora já tem um rumo. Antes não tinha nenhum.